E aí Nossa Ele não avisou o amigo Que going Jeep Cavalo Esses aí vão quitar Se fosse comigo Eu tava xingando o Tam Ai! Vai deitar! Vai rosnar pra mim não. Não. Olha onde tá o X, cara. Olha onde tá o X, galera. Olha isso. E o Rust me vem com um... Arrumamos o X das árvores. E o Rust ainda me vem que arrumou o X das árvores. Deixa eu tentar entrar na frente dele pra ele me bater. Get out! Get out, guy! Mandei o inglês pra ele aqui e ele saiu correndo. Assim que eu gosto. O 20 confia... Sempre que você achar aquelas pressura e plate lá de negócio elétrico, pega ela, que ela dá uma mola e uma engrenagem de reciclar. Tá, mas eu não sei o que é isso. Eu jogo em português. Não tem uma trap que você põe pro cara pisar, né? Só que lá dá uma engrenagem e uma mola. Acabei de reciclar uma aqui que eu peguei. Falei que ia dar um! Losei! Do nada o cara veio e me deu uma batida ali. Polente, ó. Ufa! Porra, já tô com 100 inscritos apostando aqui. Coisei com 15. E agora? A gente aposta em qual? Ó, comigo é assim, ó. Ou dá 3 ou dá 5. Aposta tudo. Aqui, aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Aqui tá de boa. Aqui dentro tracei... Isso, entrou aí pra esquerda. Peguei, ó. Os caras estão de LR. Com skin. Tão de MP5 já. Já tão full já, os caras. Bambu da corte. Eu tava imitando uma vaca. Ele tava com a máscara do Free Fire. Será que ela não fica mais no chão? Só se ela fica mais no chão. Nossa, tive que vir muito longe. Que pariu, galera. Ai, ai, ai. Tá vindo o cara. Tem player lá. Vai, 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 vai. Meu Deus, coisa demorada. Vai, 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 vai. Aprendi picareta já, hein? Tem mais scrap, porque tem um machado aqui. Tenho sim, tô tentando voltar aí. Ufa, o carinha passou vazado. Tá do seu lado aqui. Na praia. Nossa, chama a mulher aqui, o Hyde. Cheio de bolsinha. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Silenciador e tudo mais. Nessa arcazinha de madeira? Vem de mim, caralho. Olha que do seu lado. Você tem scrap aí? Não, acho que não. Vem 33 só. Os caras tá ali em cima, os caras tá ali em cima. Só corre daí. Você manda? A lampeza aí, os caras tá ali em cima do roof. Na hora que eu vi o cara lá em cima, aqui, ó. Ufa, ainda bem que é ruim. Nossa, ele me errou todos os tiros. Ele me acertou dois. Na hora que eu vi o cara lá em cima do roof, fiojar a perna pra que a gente queira. Fica paradinho aí. Paradinho ali com cara de top, se a gente tinha se escravado de barro. É, ele fica ali dentro, se ele vier... É que eu não vi que ele tinha visto mais. Nunca mais me pega? Se banjo aí, chão. Para de correr, nunca mais. Eu tô muito sarda hoje, né, cara? Parei pra dançar ainda. Ah, não, por sério? O cara tá aqui dentro da base, Xamun. Ele sai pelo balde. Lembrando, muita gente pergunta pra mim, às vezes eu faço raid que as entradas de caverna estão todas triangular. Como é que o dono da base entra e sai? Balde. Os caras fecham toda a entrada. Pra entrar na base, tem que pular do balde, sofrer dano. Pra sair da base, também sai pelo balde. Essa caverna é a pior do jogo. É a caverna que só tem uma entrada. Poxa, é um feed que vazou? Ele vai subir esse balde. Tá subindo, tá subindo. Não tô vendo nada. Matei? Desce balde. Não consigo saquear ele, galera. Ah, tá fechado. Nossa, Xamun. Vem, 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 vem. Vem, vem que eu tô subindo o balde pra você. O do cara tá bugando aqui pra mim. Não dá pra entrar, ele tá fechado. Ué? Eu tinha visto a... Ah, aqui é bug. Nossa, velho. O chão deita é de tete aqui, ó. Tenta... Tenta... Peraí, eu tenho lança. Cuida a costa aqui e fica mirado na porta. Não pega, cara. Ele morreu. Boa, continua abaixado aí. Nosso Deus. O quê? Dá pra montar o império com o loot do cara que veio aí pulando o balde. Nossa, ele não avisou o amigo. Deixou tudo aberto. Deixou tudo aberto. Quebra a cama aqui, quebra a cama aqui. Dá cover, dá cover. Langdip monstro. Mais alguma cama aqui. Pegar o loot do carinha lá agora. Limpa a TT do armário. Já limpei a TT do armário. Atorizei de novo. Nossa, ele tá cheio de sufoco. Essa gente ficaria tá aqui. Botei minha cama. Nossa. Botei a minha também. Cuidado pra não levantar o balde, hein? Que gangdip cavalo. Já pegou o loot do amigo dele? Não, tô tendo, 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 né, de pegar. Que eu tava full. Como que o amigo dele não informou que nós tava aqui, cara? Esses aí, vamos quitar. Esses aí, quito. Eu tava, se fosse comigo, eu tava xingando tanto. Mas tanto. Tuxa muito. Já prendeu a picareta. Picareta e machado. Vixe, tá sem madeira. Tá aí na sornalinha. Vamos arrancar da sornalha. Deu umas 300 madeiras aí? Aqui, ó. 500 madeiras. Fazer picareta e beijinho quebrar a entrada aqui, ó. Só sei de uma coisa, galera. Que goingdip, mano. Peraí que eu tenho que fazer um baú pra guardar essas coisas aqui. Porque joguei bem agora, hein? Joguei bem agora. Só DHS. Sem enxergar o cara. Só HS. Tem até picareta reparado, tio. E aí tem até bancada de reparar. Pra ficar eu reparando. O esquema aqui, chamo, é depois... É nós depois quebrar essa fundeixo quadrada aqui, ó. Aham, a gente vai fazer. Mas a gente tem que quebrar aquela ali primeiro pra gripar ali. Putz, só deu pra reparar uma. Pegar um pouco de madeira aqui da... E quase que deu ruim, porque... Já reparou que todas as bases que dá boa pra nós de algum jeito... Não tem a desgraça da madeira? É sempre assim, cara. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Alisson. Ah, meu macho. Falei que o cara... Ele vai mandar na segunda-feira teu moletom. Só tem GG. Não tem G. Vai ter que ser GG. Mas você tá engordando mesmo. Vai ficando velho. Vai ficando gordo. Então não tem problema. Já fica salvo, né, cara? Depois não vai precisar comprar outro moletom. Agora eu estou pensando... Essa caverna é um cocô. De qualquer jeito, ela vai ficar um lixo. Hum, não cabe chamum. Nem aqui na frente. Nem pra cá. Não cabe aí. Faz o seguinte. Você tá com um machadinho aí? Não tô com picareta. Não, mas pega alguma coisa aqui que dê pra farmar madeira. Vê se tem machada aí nos baús. Tem, tem de pedra. Tem, pode ser esse mesmo. Sobe esse balde. Eu tô com a planta aqui. Se o cara descer, eu tampo essa parede. Se te matarem ele em cima, vai pelo lado. Eu só tô guardando loot aqui. Pode jogar no chão que eu guardo. O arco, o tocho eu vou prisar. Comida que a gente tá sem. Pronto. Sobe o balde aí? Pode. Se ele vim, eu papo um. Não, porta aqui não pode. Não pode porta aqui. Não tinha ninguém, não. Calma, fica aí até o balde descer. Balde desceu, sem ninguém. Então, boa. Só farmar madeira aí, então, que a gente fecha aqui. Vai lá, opa. O DK quebrou, viu? Não foi nem eu. O DK rodou, você acredita? Caraca, que cagaço, cara. Imagina aí, eu achei que era alguém que tinha batido aí. Quebrou o negócio. Nossa. Quase empatei. Hora que estourou a parada aí, eu não tava upado ainda. Eu falei, cagou o rolê. Você tem tocha aí? Tenho. Acende aí pra mim que eu não tô vendo nada. Voltei aqui. Nossa, eu odeio essa cave, cara. Espera, espera, espera. Hã? Escuta, eu tenho alguém andando descalço. Olha a Dina aí, que eu tô olhando aqui. Você lacrou o outro lado, né? Não, não. Laca lá, então. Não, não tem problema. Aqui já deu boa. Ao vivo? Não, não, cara. Eu já imaginei que você ia comentar. Eu já deixei até gravado. Tem que soltar os tetes e o Rupo recolocou a arma. Deixa os negócios ficarem em DK. Pronto. Safe zone. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri